Tô com tanta saudade que sinto o seu cheiro pelo telefone Pelo seu nome vai dar sei que essa noite, ai, 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 por o ponto Deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares E em cada canto vai ter um detalhe É lógico, a saudade não passa a vontade Diz aí, se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta, cê tá com a faca e o queijo na mão Só quem diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta, cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta, te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta E deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares E em cada canto vai ter um detalhe É hoje que a saudade não passa a vontade Diz aí, se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Volta, volta Se ontem já foi bom, hoje eu sei que cê volta Te espero na porta Cê tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta, volta Eu sei que cê volta, volta Alô, São Paulo Porto Alegre Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Mas termina antes Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade De falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem meu sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica meu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu E nada meu E nada meu É todo seu Aviso o próximo que não tem próximo Depois de eu Obrigado Você é sucesso demais Vamos seguir a gente Já não foi toda a resenha Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem Eu e você meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira João Neto e o seu cheiro no meu quarto João Neto e Frederico Na intimidade Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo Aí tem jeito ou não tem Eu e você meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado O seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado Tá de brincadeira Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira A loucura dela faz história onde passa Ela perde a linha e me provoca de pirraça Sabe que é dona do pedaço Colou mais cedo pra me dar o amasso Com ela eu nunca fico por baixo É certo quando a gente tá no quarto Perco o compasso Me faz gigatriz sapato Adoro quando ela vem E eu deixo tudo de lado Não te troco por ninguém Vem menina louca e faz de mim o teu refém Adoro quando ela vem Não te troco por ninguém Vem menina louca e faz de mim o teu refém E ela foi brincar com fogo Tamo aqui de novo Acendendo a chama e esquentando o colchão Não tenho receio se a cama quebrar no meio Não vejo nenhum problema se for pra fazer no chão Sabe roubar a cena dançando na minha frente Garota cê sabe tudo o que meu coração sente Acelera de repente junto com seu rebolado Gosta de ficar por cima que é pra não perder o embalo Sem pena de sentar ela quer me fazer de escravo Disse que quer ser só minha e acha que eu como esse papo Nunca vou te prender prefiro te deixar soco Tá talvez por isso que cê sempre volta e fica louca Não te troco por ninguém Vem menina louca e faz de mim o teu refém Adoro quando ela vem Não te troco por ninguém Vem menina louca e faz de mim o teu refém Quando ela vem de shortinho ela vem Com controle da situação ela se sai tão bem Pra que tanta roupa se aqui não tem mais ninguém Se aqui não tem mais ninguém Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de rebola que me pirou São três da manhã mas não importa que hora é essa Se a música acabar a gente fica e faz a festa E ela lançou a braba E essa boca dela tem um efeito viagra Beija minha boca depois toma de sarrada Ela fica louca tomando conta da sala Até de manhã fazendo som Meu corpo bate o canto teio no mesmo tom E eu não sabia que tu tocava no holodum Olha que talento quando bate esse bumbum E ela gosta de mexer Gosta de sambar O que importa é fazer Seu corpo balançar Quando ela mexe meu corpo arrepia Brota na minha casa de noite e sai de dia A loucura dela faz história onde passa Ela perde a linha me provoca de pirraça Sabe que é dona do pedaço Colou mais cedo pra me dar o amasso Com ela eu nunca fico por baixo É certo quando a gente tá no quarto Perdo o compasso Me faz de gato e sapato Adoro quando ela vem e eu deixo tudo de lado Não te troco por ninguém Vem menina louca e faz de mim o telefm Adoro quando ela vem Vem menina louca e faz de mim o telefm De shortinho ela vem Vem menina louca e faz de mim o telefm Adoro quando ela vem Não te preocupa ou ninguém, vem menina louca e faz de mim o TFM Quando ela vem, jona velhos Tô vivendo tudo que eu sonhei, pouco a pouco conquistei Muito mais do que pensei, tô colhendo os frutos do que eu plantei Modo freestyle até de madrugada, contemplando aquela deusa deitada De pijama em minha cama bagunçada, me chamando com cara de malvada Tô fazendo corre com ela na minha cama, fazendo amor enquanto faço grana É muito mais do que alcançar a fama, ela pelada dizendo que me ama Me disse que quer ser a primeira dama, acorda comigo nos dias de semana Que bela visão num traje de pijama, faz desse jetinho que assim tu me ganha Tô vivendo tudo que eu sonhei, pouco a pouco conquistei Muito mais do que pensei, tô colhendo os frutos do que eu plantei Modo freestyle até de madrugada, contemplando aquela deusa deitada De pijama em minha cama bagunçada, me chamando com cara de malvada Tô fazendo corre com ela na minha cama, fazendo amor enquanto faço grana É muito mais do que alcançar a fama, ela pelada dizendo que me ama Me disse que quer ser a primeira dama, acorda comigo nos dias de semana Que bela visão num traje de pijama, faz desse jetinho que assim tu me ganha Tô vivendo tudo que eu sonhei, pouco a pouco conquistei Muito mais do que pensei, tô colhendo os frutos do que eu plantei Modo freestyle até de madrugada, contemplando aquela deusa deitada De pijama em minha cama bagunçada, me chamando com cara de malvada Tô fazendo corre com ela na minha cama, fazendo amor enquanto faço grana É muito mais do que alcançar a fama, ela pelada dizendo que me ama Me disse que quer ser a primeira dama, acorda comigo nos dias de semana Que bela visão num traje de pijama, faz desse jetinho que assim tu me ganha Thank you Thank you O som desse violão soa tão bem pra nós Só não se compara com o som da sua voz Meus versos são momentos de quando estamos a sódio Eu nem tô falando só de debaixo dos lençóis Tem um jeito de falar, me deixa suave E na sala de estar, somos crianças no parque Mistura de emoções, brincadeiras e sentimentos Lembranças e sensações que não somem com o vento Mina, sempre que quiser me amar, pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Mina Sempre que quiser me amar, pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Ouvi nossa canção e fiquei pensando em nós A batida do violão, o som da sua voz Tentei desviar do pensamento, mas aí Fui com o vento pra lugar onde estávamos a sós Yeah, três da manhã com ela Já me causava insônia Jantar à luz de velas, assim nós apaixona Meu coração de pedra ficou que nem slime Mole feito a oeba, até perdi o time Eu quero dizer que já não vivo sem você Eu quero que saiba que nunca vou te esquecer Sei que a gente ainda pode se encontrar Quem sabe em outras vidas ou amanhã no mesmo lugar Eu sigo meu caminho em meio à multidão Levo nossas lembranças dentro do coração Sei que você não vai se esquecer de mim Em seus olhos eu vejo desde o começo Que nunca vai ter um fim Minha Sempre que quiser me amar Pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Minha Sempre que quiser me amar Pode me ligar O som da sua voz dizendo que quer voltar A me ver ao pôr do sol Na 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 Jona Vélez Ela quando tá no baile dança e se balança Todo mundo para pra olhar Quando ela lança dança Ela quando tá no baile dança e se balança Todo mundo para pra olhar Quando ela lança dança Ela gosta de mexer Ela gosta de sambar O que importa é fazer O seu corpo balançar Pra lá, pra cá Seu corpo balançar Pra lá, pra cá Corpo balançar Pra lá, pra cá Seu corpo balançar Pra lá, pra cá Doce bandida Que roubou minha alma Sentiu minha batida e ficou batendo palma Partiu sem despedidas Porque eu tô sempre em casa E sabe que é bem-vinda pra fazer séries sem pausas Cê tá ligada que eu não tô preocupado Se depois dessa vida vou pagar por meus pecados Quem pode nos julgar pra dizer que tamo errado Se tá pronta pro crime eu tô livre de ser culpado Doce pecadora De joelho chora Com esses lados teus eu nem vejo passar as horas Olhos de bandida De encontro aos meus Me pediu pra quando for embora Não dizer adeus Porque volta em minha toca E tudo que ela gosta eu tenho Sabe que eu não faço vergonha no desempenho Ela toda linda me olhando pelo espelho Acertou na lingerie Sabe que eu amo vermelho Puxa te pê te faces em ma-kiloto Puxa tua be no and flow Se t'en mette, shilo ho Se lui qui te hat, qui te t'en cho Puxa te pê te faces em ma-kiloto Puxa tua be no and flow Lady, gentlemen fake an enemic Nho lê nho fete saon, pilê de jenga lengi You are my ladies, I am your man You are an fete churegue dança Nho bãoz, 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 dançal Nho bãoz, 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 dançal Ela quando tá no baile, dança e se balança Tudo que ela gosta, eu tenho Todo mundo para pra olhar Quando ela lança, dança Ela quando tá no baile, dança e se balança Tudo que ela gosta, eu tenho Todo mundo para pra olhar Quando ela lança, dança Ela gosta de mexer Ela gosta de sambar O que importa é fazer O seu corpo balançar Pra lá, pra cá Seu corpo balançar Pra lá, pra cá Corpo balançar Pra lá, pra cá Seu corpo balançar Pra lá, pra cá Jona Vélez Amiga Escolar nunca mais Essa mina é terrorista Disse que faço falta saudade da minha mãozinha Como é que pode alguém nascer tão maluquinha? Linda, vê se me esquece Que hoje eu não tô pra estresse Que hoje eu tô pros que merece Então não me aborrece Eu nunca nem te liguei Gata nunca nem tentei Mas sempre quando falhei Quando tu pediu pra sentar eu deixei É que eu não faço com calma Eu faço com a alma Toda aparência acaba Tem mais um milhão de rabas Nunca nem pedi teu face E eu nunca fui com a tua vibe Mais chata do que a sessão da tarde Tu só me fez perder meu Só pra saber onde tô Essa maloca me liga Tá onde vida Tá com as primas Brincando com a Lequina N de Avandinha Família Adams pede pra essa menina Três vezes expulsa da escola Crueldade com as amiga Escolar nunca mais Essa mina é terrorista Disse que faço falta saudade da minha mãozinha Como é que pode alguém nascer tão maluquinha? Só pra saber onde tô Essa maloca me liga Tá onde vida Tá com as primas Brincando com a Lequina N de Avandinha Família Adams pede pra essa menina Três vezes expulsa da escola Crueldade com as amiga Escolar nunca mais Essa mina é terrorista Disse que faço falta saudade da minha mãozinha Como é que pode alguém nascer tão maluquinha? Tchau 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 E esse é o curioso caso do solteiro que entrou no quarto Saiu suado emocionado, catando a roupa e as chaves do carro Mas esqueceu o coração Em cima daquela cama eu fui dar uma de bonzão E adivinha quem falou que ama? Eu tô envolvido Olha o rei do perdido mandando saudade e localização Eu tô envolvido Logo eu que pensava só em sacanagem envolvi o coração Eu não queria mais ficar envolvido Eu não queria mais ficar envolvido E esse é o curioso caso de um solteiro que entrou no quarto Saiu suado emocionado, catando a roupa e as chaves do carro Mas esqueceu o coração Em cima daquela cama eu fui dar uma de bonzão E adivinha quem falou que ama? Eu tô envolvido Olha o rei do perdido mandando saudade e localização Mais alto Eu tô envolvido Eu tô envolvido Logo eu que pensava só em sacanagem envolvi o coração Mais uma vez Mais uma vez Eu tô envolvido Na palma sim, na palma sim Logo eu que pensava só em sacanagem envolvi o coração Eu não queria mais ficar envolvidão Envolvidão, envolvidão Eu não queria mais ficar envolvidão Envolvidão, envolvidão É Luan e o Minuto Paz Cabeça Essa é Paz Cabeça Esqueça Obrigado, gente Luan Santana Obrigado, gente